Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz! Em janeiro, a Igreja recorda a importância da paz no mundo e na vida de cada pessoa. E falando em mensageiro que anuncia a paz, queremos celebrar os 25 anos de sacerdócio do Padre Reginaldo Manzotti. São 25 anos de serviço a Jesus, anunciando a palavra, consolando os que sofrem, levando esperança e fé a quem mais precisa. No Jornal de Janeiro, você vai recordar a decisão vocacional do Manzotinho. Olá, amigos! Eu decidi que quero ser padre. Vou responder sim ao chamado de Deus. O Jornal também fala da importância do perdão para se ter uma vida feliz. Ah, fique sabendo dos eventos programados para 2020. Participe! Jornal do Evangelizador. Compromisso com o associado, mensageiro da boa nova e da paz. Paz!